Ooooooooooo! Vai enfrentar o Barreto, chega aí! Peter do Buzão! Ooooooooooooo! Começa! Família, quem estiver aqui nessa parte aqui, por favor! Silence! Muito obrigado! Pega aí! Ah, silence! Isso aqui pariu! Ô, Cotô! Cotô, o Etervaldo tá arrastando a água! Não tem que tá arrastando a água! Ah, tá gostando? Tá gostando! Vem! 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 Asaltando uma caada da moeda. Tante pro Tóquio e Rio. Vai se cara do trio! Vai se cara do trio! Asaltando a caada da moeda, então. Tante pro Tóquio e Rio. Vai se cara do trio! Vai se cara do trio! Tão vendo? Oh! 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 Vem caralho, vem caralho, vem caralho, vamos caralho, popô, popô, rá Vamo assim, bora, hoje pra nós, ó Rima de 3, 2, 1, rima É tipo o toque rio, pois eu tô sempre na rima Me teletransportando em qualquer lugar do mundo Porque com certeza sabe que vou reverberar Eu tava no Rio de Janeiro com um carro levando um coffee atrás Porque minha riqueza com certeza são minhas ideias e minhas neurais Olha, sabe que agora eu vou acordar num momento pra matar o girassol Porque meu quintal só tá crescendo rima e por isso que agora, mano, eu vou rimando em prão Era um quintal que virou uma floresta, você vai buscar um caminho pra fugir Porque não importa o que aconteça, onde eu pisar você vai crescer e eu vi Que sabe que eu tô regando e concretizando meus planos Independente do que aconteça, eu sigo já acreditando Agora eu vou passar a bola, mas sabe que eu sou competente Primeiro já seja ligeiro, porque também vai ter outra recorrente Eu também tenho um quintal, ele tá lotado de ancestrais Na verdade minhas flores gritam, meus jardins são com cordas vocais Isso você não entenderia, você não viu o que tava atrás Seu jardim tava lindo e perfeito, repeto de flores artificiais Essa é a bola Você vive uma eterna mentira Pois é muito fácil você falar que é calmo, mas por dentro você sente ira Você falou que tem um cofre atrás, por isso que você não se empenha O que adianta ter um cofre valioso e lindo e você não sabe a senha E aí, como que você vai abrir e ver? Como que você vai correr, como você vai sorrir? Eu tô pra te entender, você falou várias fitas aqui E é por isso que eu mudo essas páginas Claro que eu tenho um jardim lindo, porque eu rega as flores usando minhas lágrimas Tá ligado? Lembrando, aquele acordo, não gostou, palminha Por onde a gente começou, barulho pro Better do buzão Diferentemente, barulho pro Barreto 1-0 Barreto, tudo que vai! Volta! Macho aí, Zé Vou botar aquele, pai, aquele É... Ah! Joga a mão, joga a mão, joga a mão Levanta a mão aí, família Levanta a mão, entendeu? Rima de três, dois, um, rima Você é um fruto maduro ou ainda é um fruto verde? Você rima contra MCs ou rima com a parede? Eu não quero ser um girassol artificial Porque ele não morre, não sente fome e nem sede E eu preciso das necessidades físicas Eu preciso te mostrar minhas verdades líricas Pra você perceber que o meu mundo é espiritual Seja muito bem-vindo às minhas cidades espíritas Eu não sei se você vai entender, você vai perder Eu vou orquestrar o meu violino pra você E é por isso que, mano, agora cê vai se fuder Toco ele pras cordas vocais de pessoas que eu matei Antes de você, eu completo fora do beat Pra você poder olhar e me entender Coisas que você não vai compreender Eu te dei a aula, quer que eu desenhe pra você me entender? Boa noite mais geral Rima de 15, 2, 1, rima Eu sou um fruto maduro não, eu tô amadurecendo Porque eu aprendi que eu posso aprender com o que tá acontecendo É a cidade espírita, isso é mais legal O que evoluiu aqui nunca foi do meu carnal Então, realmente eu faço florescer Você fez uma orquestra, eu não vou detestar você Fez com as cordas vocais, agora eu já proponho Caguei pra teoria das cordas, minhas cordas vêm dos meus sonhos Isso, eu trouxe pra vida real Porque agora esse cara vai tomar um baita pau Cê falou que eu vou perder, só perderam a paciência Não vou perder meu rumo porque eu não perdi minha essência Isso, você conseguiu compreender Porque eu tenho muita coisa para te dizer Lembra que eu travei no primeiro round? Percebeu Eu pisava, ia crescer, as ideias floresceram Venceram! 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 Tá ligado família, agora o baguei doidinho Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, que quem ganhar aqui vai passar de final, entendeu? Já que ele ia brincar, é já! Ainda três da manhã, tá fora Eu nem acredito rapaz Mas foi bom, foi bom Foi bom, só o melhor pra ele Mas era esse aqui que era pra porra Esse beat aqui, família, tá ligado Esse beat aqui, família, tá ligado Tá ligado, tá ligado Mantém, mantém a mão Quem não levantou, levanta Tá ligado O que vai? 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 O choro é necessário pra você poder sorrir O que acontece aqui? Tu é o TMC! Primeiro fundo do poço pra depois poder subir O que acontece aqui? Tu é o TMC! Où! 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 Uù! Où! Où! Uù! 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 Se você tá na frente e quer ganhar, você teima Por isso que você vai voltar pro S.O.E.S. OUCJ GPS espiritual Deus grita Recalculando a rota Où! Recalculando a rota Eu conversei com meus caminhos Porque pensei que eu sou poliglota O coração me queima Beleza é um fato, porque a falta de amor não vai me matar congelado Não te matar congelado, que é morrer congelado É seu arce no pescoço e se sentir arrumado Tá vendo que a parada, por isso que eu me irrito Às vezes morrer congelado deixou meus parça rico Não é morrer congelado, tá vendo uma corrente? Nem tenho imaginado, cê sabe o que é engraçado? Vou explicar, antes de compro é uma corrente Tem vida pra transformar Tá vendo uma corrente, engraçado que eu vou Você não tá vendo, olha que fita Eu tô, porque eu olho com outra ótica Rap ótimo, eu tô vendo que seu brilho opaco não é próprio Meu brilho meio opaco, pois ele me preenche Ele me dá esperança para eu poder ir pra frente Eu sou iluminado, outro caminho busca Eu não sou brilho, porque brilho se ofusca E olha o canto de brilho que mandou a batalha Por isso na minha frente, você se atrapalha Você é iluminado, então vai se fuder Sou iluminati, o triângulo que tudo vê Não pode pá, triângulo que tudo vê Teu olho eu não vou furar Sabe por quê? Isso é lógica Eu não quero ver com tua vista, pois tenho minha própria ótica Só minha própria ótica É uma verdade absoluta Ela define o peso da sua luta O triângulo não mudou eu ter minha pele preta E de maçons brancos virou estamba na camiseta É, se tua maçonaria achei isso bom Sabe por que meu progresso veio? Porque meus planos eu guardei como a maçom É, é questão de segredo, pode pá Não tem verdade absoluta nem segredo pra ocultar Segredo pra ocultar o que seria o ocultismo Eu vejo nos seus olhos a pureza do cinismo Não é as correntes no pescoço, fico de exemplo Sou da city do trap congelado a todo tempo Pode crer, eu vim cidade quente Eu faço derreter Sabe por quê? Você toma um pau Eu vou fazer você virar tropical E o tropical você é glacial O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero? Família, não é isso que eu vou fazer não Por favor, batalma de palmas Tá ligado, família Família, aquele acordo Não gritou, bate palminha Prodence que começou Barulho para Barreto Parulho para a preta do Buzão!